Passa por mim Em mim resbala Deixo de me obedecer Um ritual sutil Quem me encarna Eu deixo de me pertencer Desejo assim Eu nunca, nunca vi Eu nem sabia que podia existir Minha solidão tem fim Pra mim isso basta O que mais eu posso querer Se a força de mim Me desvazgará Faz emergir o anjo negro Que eu pincho desconhecer Desejo assim Eu nunca, nunca vi Eu nem sabia que podia existir Minha intuição falha As bagulhas se espalha Meu corpo em brasa E eu deixo de me pertencer Eu deixo de me pertencer Passa por mim Em mim resbala Eu deixo de me obedecer Um ritual sutil Um ritual sutil E em mim encarna Eu deixo de me pertencer Desejo assim Eu nunca, nunca vi Desejo assim Eu nunca, nunca vi Desejo assim Eu nem sabia Que podia existir Essa chama intensa Impiedosa Se alimenta Das lágrimas Das noites Solitárias De você e de mim Essa chama intensa Impiedosa Se alimenta Das lágrimas Das noites Solitárias De você e de mim Essa chama intensa Impiedosa Se alimenta Das lágrimas Das noites Solitárias De você e de mim Essa chama intensa Essa chama intensa Minha intuição falha A bagulha se espalha Meu corpo em braça E eu deixo de me pertencer 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 Eu deixo de me pertencer